Olá, meus queridos, minhas queridas! Essa semana nós vamos trabalhar três questões do breve catecismo, porque elas são intimamente ligadas. Trabalhá-las separadamente tornaria o nosso estudo repetitivo e talvez até enfadônio. As questões 13, 14 e 15. A 13 começa assim. Os nossos primeiros pais se conservaram no estado em que foram criados? A resposta, nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. É o seguinte, Deus fez Adão e Eva, nossos pais primevos, santos, perfeitos, digamos assim, e com livre-arbítrio, liberdade plena ao extremo, para tomar qualquer decisão, inclusive a decisão de não pecar. Algo que nós não podemos fazer. Nós, aqui não é o espaço para aprofundar a questão, mas nós, reformados, acreditamos que ninguém tem livre-arbítrio. Só Adão e Eva tinham livre-arbítrio, porque só eles podiam não pecar. No entanto, eles romperam com Deus e, se havia promessas para eles, se não pecassem, havia também maldições, caso pecassem. Nós sabemos que maldições foram essas. O homem ia ter que se alimentar do suor do seu rosto, trabalhar a terra, arar com grande dificuldade. A mulher daria a luz sentindo dores de parto. Nós já tratamos dessa questão antes. Mas, o que é o pecado? Essa é a questão 14 do Breve Catecismo. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Ou seja, qualquer tipo de transgressão da lei de Deus é pecado. Seja qual for. Tiago vai dizer que, quando você transgride um mandamento, você transgrediu toda a lei. Então, eu não peco contra meu irmão, digamos assim, quando eu faço mal a ele. Apenas eu peco contra Deus, porque eu infringi a lei de Deus. Eu infringi aquela lei que o Senhor deixou para que todos nós a cumpríssemos. Por isso que nós, reformados, dizemos que nós não temos livre-arbítrio, porque eu não posso simplesmente decidir. Eu não vou mais pecar a partir de hoje. Eu sou um crente, eu sou um regenerado, eu recebi o Espírito Santo, o Senhor Jesus me salvou, me regenerou, e eu não vou mais pecar. Infelizmente, essa decisão eu não posso tomar. Eu continuo na condição de filho do pecado, filho de Adão, submetido ao pecado, escravo do pecado. O escravo não tem vontade própria. O escravo faz aquilo que manda o seu Senhor. Então, nós somos escravos do pecado, mesmo aqueles que foram regenerados. Essa é a nossa condição. Tudo isso como consequência daquele pecado de Adão e Eva. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados? O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram no estado em que foram criados foi terem comido do fruto proibido. Essa é a questão 15. Então, Deus fez homem e mulher, pôs no jardim do Éden e disse o seguinte, desse jardim vocês podem comer todos os frutos, gozar de todas as delícias que tem nele, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não se contentou em ser livre, não se contentou em ser santo. Ele quis ser como Deus. E aí ele infringiu, pecou, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, foi perdida a comunhão que nós tínhamos com Deus. A Escritura diz que todo dia, na viração do dia, no fim da tarde, mais ou menos nesse horário em que eu estou gravando esse vídeo, Deus descia de sua glória e ia conversar com Adão e Eva no paraíso, como dois amigos, duas pessoas que se conheciam. Ao querer ser como Deus, homem e mulher perderam esse relacionamento de intimidade, perderam também o relacionamento e a sua posição de santos. Tanto que logo que eles comem da árvore de conhecimento do bem e do mal, eles se veem pelados, eles se veem nus e buscam folhas para se cobrirem, porque se sentem envergonhados. Antes eles não sentiam vergonha, porque eles eram santos, eram puros. Essas são questões muito sérias, importantíssimas para nós podermos compreender, por exemplo, mais tarde, o papel de Jesus Cristo como nosso resgatador e redentor. Mas isso é um outro assunto, para uma outra ocasião. Fato é, e o mais importante guardarmos hoje, é que o homem, então, peca contra Deus, ele rompe com esse relacionamento, e por causa disso, nós vivemos num mundo coberto de miséria, de dor e de sofrimento. E mais do que isso, por causa do pecado de Adão e Eva, nós, seres humanos, não temos mais livre-arbítrio. Nós temos livre-agência, não livre-arbítrio, porque nós não podemos decidir não pecar mais. Meus queridos, minhas queridas, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curta, porque eu sempre curto cada curtida de vocês. Também comentem, eu gosto muito, há pessoas que sempre comentam todos os vídeos, e eu fico muito contente com esses gentis colaboradores. E mais do que isso, compartilhem, para que todos possamos ter uma fé cristã, fundamentada, para nós podermos explicar aos outros, as razões de nossa fé. Que Deus o abençoe, até o nosso próximo encontro. que Deus o abençoe, olha só, eu vou deixar lá, a gente se pode se. Obrigado.